Olá, vou conversar com vocês sobre o curso de Engenharia Aeronáutica e Espaço. O diferencial desse curso está não só nas instalações do Campus Urbanova, como também no corpo docente qualificado. E isso possibilita o aluno a participar de aulas práticas nos laboratórios. Os laboratórios específicos do curso de Engenharia Aeronáutica e Espaço são Primeiro, o laboratório de jato-propulsão, que é um laboratório que é utilizado na disciplina de propulsão de jatos e foguetes. E os alunos desenvolvem seus trabalhos nesse laboratório. É nesse laboratório que está a equipe BRAVO. Essa equipe é formada por alunos e é uma equipe transdisciplinar que envolve as engenharias elétrica, computação, química, ambiental, civil, produção e mecânica. Tem um laboratório também do túnel de vento, túnel de vento subsônico. Ele é um túnel didático e ele atinge até 100 km por hora. Nesse túnel, os alunos também fazem pesquisas de iniciação científica. Tem também um laboratório de simulador de voo. Esse laboratório foi criado totalmente pelos alunos, tanto a tela de projeção quanto o software do simulador de voo. Temos também um laboratório a céu aberto, onde tem a aeronave Socatá. Nessa aeronave, algumas aulas de aeronave e sistemas aeronáuticos são ministradas e o aluno se familiariza com sistemas de avião. Os alunos também participam do SAI Aerodesign, onde eles constroem um modelo na Univap, eles testam o modelo no túnel de vento e testam na pista de aeromodelo também da própria Univap. São José dos Campos é uma cidade que possui um parque industrial muito vasto na área espacial e isso facilita com que os alunos consigam empregos e estágios na área. E também possui um vasto centro de pesquisa na área, o que facilita com que os alunos procurem e consigam iniciação científica e até mesmo pesquisa, inclusive no Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Univap. Legenda Adriana Zanotto